O dia no Parque Siqueiroli começa para lá de divertido. A seu aberto, a aula sobre a fauna e a flora acontece e ganha caminhos em meio ao cerrado preservado. Aqui, as abelhas têm um cantinho especial, onde é possível conhecer o processo de produção de mel e de polinização das plantas e flores. De certa forma, a gente tenta mostrar um pouco da ecologia do animal, que é um animal geralmente muito mistificado por conta do comportamento que ele tem. E a gente tenta mostrar também, porque é um animal diferenciado das abelhas africanizadas que às vezes tem aqui. É um animal que não tem ferrão, tanto essa espécie, que é a mandaçaia, quanto a jataí. E a partir disso, por ela não ter ferrão, tem essa praticidade para que a gente possa mostrar para as crianças ou para o público visitante que vem aqui o comportamento e também principalmente a questão da polinização, que geralmente é muito menosprezada, até esquecida pelas pessoas. E tem um importante papel na questão da manutenção do meio ambiente como um todo. Um processo importante em meio à extinção de algumas espécies por causa do desmatamento. É um caso muito complexo, questão de doenças também, tem algumas questões de vírus ou bactérias que podem estar ocasionando a morte. De uma maneira geral, elas estão sofrendo muito com essa redução da população e a gente perde muito também em questão da polinização como um todo. Ou até mesmo como mel, se a gente for falar em questão de alimentação. Se fora do museu a turma tem muito a aprender, dentro dele nem se fala. Aqui, animais taxidermizados surpreendem quem nunca viu de perto uma espécie do cerrado. A onça pintada por causa da postura dela e pelo tamanho. Eu não sabia o nome, não sabia o nome. Aí eu fiquei curioso. Antes de passar pelo universo dos insetos, a turma faz uma paradinha para conhecer tamanduás e cobras. E o que não faltam são histórias de medo dos adultos e muita coragem dos pequeninos. Muito tempo atrás eu fui numa roça com meu tio e estava todo mundo. Estava a mãe do meu tio, meu tio, minha mãe e minha avó. Na hora que eu falei que era uma cobra, minha avó já subiu em cima e meu tio já saiu correndo todo mundo. Aí, não, eu só cheguei para trás assim e falei, ah, cobra. O peixe pirarucu comum no norte do país deixa as crianças de olhos e ouvidos atentos para aprender mais sobre a espécie comum na região norte do país. O baiacu, presente nas águas salgadas e cheio de espinhos, também está presente no Museu da Biodiversidade e enriquece a aula sobre meio ambiente. 80 espécies de animais estão à mostra aqui no Museu do Parque Siquerole. Entre as atrações, chama bastante a atenção o couro de uma cobra sucuri, que mede 5 metros e atrai os estudantes que visitam o espaço. Eu tinha visto mesmo, era só por imagens, assim, da internet, por TV, mas assim, ver desse tamanho eu nunca tinha visto, não. Promovidas durante as semanas, as oficinas de educação ambiental para alunos de escolas públicas ensinam e, ao mesmo tempo, contribuem para a preservação da biodiversidade do Cerrado. O visitante, ao vir e ter um momento de lazer, um momento de encantamento com o museu, ele se aproxime de questões relacionadas ao ambiente do Cerrado, que ele tenha mais informações sobre as plantas, sobre os animais desse bioma. É trazer à criança a oportunidade da sintonia com a natureza. É muito comum nas escolas a gente ter aspectos pedagógicos que envolvem esse tema. Porém, o contato direto, tanto com as plantas, quanto com os animais, mesmo que ainda se encontram no estado já de museu, que é o nosso caso aqui da biodiversidade do Cerrado, acrescenta à criança a capacidade de visualização desse aspecto, tanto da vegetação que o envolve, do meio ambiente, do habitat natural dos animais. E isso só vem acrescentar o pertencimento da criança no ambiente. E isso só vem acrescentar o meio ambiente. Tchau.